E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mano do Salador, tô chegando aí pra trazer mais um vídeo pra vocês sobre o televisor CLJ e Samsung, desde já agradeço aos mais de 9 mil inscritos no canal e a todos vocês que estão assistindo, deixa aquele convite pra dar um like, se inscrever e ativar o sininho mas vamos lá, o último desse vídeo é sobre a HBO, sobre a Disney, sobre outros aplicativos em si aí é o seguinte, você não vai conseguir baixá-los no televisor CLJ e Samsung, tá? Eu deixo bem claro isso, porque a pessoa depois eu fazendo esse vídeo, ah o cara falou, 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 falou e não falou nada você não consegue baixar, ponto. Por que você não consegue? Porque o processador é antigo quando foi desenvolvido esse processador, os únicos aplicativos que você conseguia baixar eram Netflix, Amazon e Globoplay aplicativos de streaming, tá? Os outros demais você não consegue Ah, mas aí eu comprei a plataforma lá por um ano, cara, eu paguei já a Disney, eu paguei o HBO paguei o Star, paguei a Paran, o que que eu faço? Só tem um meio de você fazer isso que é com espelhamento Ah, mas não tá espelhando com o celular Com o celular muitos televisores também não vão estar espelhando, por quê? Porque o processador antigo não suporta O que que você vai fazer? Você vai pegar um notebook com Windows 10 ou Windows 11 e vai estar fazendo esse espelhamento É o único modo, tá? Você não consegue fazer se não ser desse jeito Desde que não seja desse jeito, você não vai conseguir Por quê? Porque é um televisor antigo, tá? Então assim, eu deixo bem claro pra vocês Se você quer colocar HBO, HBO Max, né? A Disney, o Star, o Param, Pluto TV, entre outros aplicativos Você não vai conseguir colocar nesse televisor Esse televisor é antigo, televisor lento Processador já está ficando ultrapassado A Samsung não tem o que fazer pra... Não, a atualização pra esse televisor parou em 2018 Tá? Não tem como ter atualização pra esse televisor Por quê? Porque a Samsung trabalha na política da empresa que é o quê? Vai fazer atualização por 2, 3 anos, qualquer aparelho deles A do televisor cristal que você compra hoje, mas estamos em 2022 Lá pra 2026, você não vai ter mais atualização Aí o que que acontece? Você tem que comprar um outro televisor Ou então recorrer a aplicativos de terceiros pra estar rodando Tá bom? Então é isso Espero ter sido claro e rápido no vídeo Pra que eu não fique nenhuma dúvida Se você assinou alguma dessas plataformas O único modo é experimento com o notebook Tá bom? Fora isso, você não vai conseguir Tá bom? Então, desculpa aí a sinceridade Mas é isso, não vou ficar enrolando vocês Porque muitas vezes a pessoa vai no canal É, o cara falou, 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 ele acha que dava pra instalar Mas não dá Tá bom? Então é isso Beleza? Então pra você que assistiu o vídeo, gostou Deixa um like, compartilha, se inscreve no canal E outra, deixa um comentário Esse vídeo eu tô fazendo devido a muitas dúvidas da galera aí As dúvidas que surgem diariamente Todo mundo me perguntando a mesma coisa Então eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer Tá bom? Deixa um comentário Às vezes o seu comentário vai virar o vídeo de amanhã E todo mundo sabe Toda quarta, toda sexta e todo domingo Às oito e meia da noite Tem conteúdo novo pra você Valeu galera E até o próximo vídeo Valeu!